Fala Imparáveis, sejam todos muito bem-vindos, que alegria, a gente tá aqui mais um episódio, mais um podcast tá começando e eu já quero te pedir aí, antes de qualquer coisa, já deixa o like nesse vídeo pra gente alcançar mais gente e eu quero também te pedir pra que você se inscreva no canal, tem muita gente que às vezes vem assistir o vídeo e ainda não é inscrito, então se inscreva no canal e também aproveita pra seguir a gente lá nas redes sociais, o Instagram tá aparecendo aí pra você na tela, lá a gente sempre coloca o resumo dessa conversa, os melhores trechos, então se inscreve no YouTube e também segue a gente no Instagram. Bom, hoje eu tenho alegria, a gente tá fazendo um formato um pouco diferente, mas hoje eu tenho alegria de fazer o repeteco aqui, né, a gente já recebeu esses dois convidados de hoje, já falei com eles, mas hoje surgiu essa oportunidade e é tão necessário a gente falar sobre um tema que a gente vai abordar aqui, pra poder instruir você, capacitar você, abrir a sua mente a respeito disso, mas antes de mais nada eu quero saudar aqui o meu primeiro convidado, nada mais nada menos que meu pai, Mercão. Pai, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, alegria tá aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, você vai tá assistindo na hora que você tiver, Deus abençoe sua vida. E do outro lado aqui, do meu lado direito, tenho um grande amigo, um cara que faz parte da nossa família, mais uma vez aqui sentado na mesa com a gente, fazendo parte dessa conversa, pastor Cláudio, meu irmãozão. Amém, um grande abraço aí a todos, é um grande prazer poder estar aqui, falar com vocês e estar aqui com essa turma, como o Felipe disse, nós somos uma família, graças a Deus, é um grande privilégio. Amém, bom, ter vocês na mesa é sinal de sabedoria, hoje vocês carregam uma influência, né, hoje vocês, além de ter, né, não só um ministério, de ser uma voz pra tanta gente, mas representa uma igreja local, representa uma família, representa uma história, né, e é sobre isso que a gente quer falar com você hoje, você que tá participando desse podcast. Se não mais, um dos mais importantes que a gente já gravou até aqui, né. Nos próximos dias, pai, pastor Cláudio, a gente tá diante de uma das decisões mais importantes da história. A gente tá vindo de um período de eleição, né, e o que a gente quer fazer aqui, a gente não quer falar sobre política, não. A gente só quer instruir você de acordo com a palavra de Deus, isso é o mais importante de tudo. Então eu já quero quebrar qualquer conceito, qualquer crença aí, qualquer limitação sua. A gente não tá aqui pra defender um candidato, a gente não tá aqui pra defender um partido, uma sigla. Bem pelo contrário, a gente tá aqui pra falar sobre a palavra de Deus mediante aquilo que a gente vai viver nos próximos dias. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, né, existe uma crença, pastor Cláudio e pai, que fala a respeito de muita gente que fala assim, poxa gente, mas aí vocês estão misturando igreja com política. Como se igreja e política não pudessem se misturar, ou não pudessem abordar esse tema dentro da igreja, dentro do ministério, enfim. E como se a palavra de Deus também não falasse sobre isso, né. O próprio José foi governador e tantos outros carregaram cargos políticos, a gente pode ver na Bíblia isso. Tem uma frase que fala o seguinte, pastor Cláudio, vou começar com você aqui, né. Tem uma frase que fala o seguinte, eu não me recordo de quem que era ela, mas ela fala o seguinte, né. Somente os todos acreditam que igreja e política não podem ser falados juntos. E é por isso que os ladrões continuam no poder e os falsos mestres estão nos púlpitos pregando, né. Então a primeira crença que eu quero construir com vocês, e a gente pode falar sobre isso, é como é que vocês acreditam a respeito disso, né. Como é que pode ser falado entre política e igreja? Porque eu acredito que política é um assunto tão espiritual quanto todos os outros que a gente prega. Como é que você vê isso hoje, pastor Cláudio? Bom, eu vejo da seguinte forma, meu irmão, eu acho que em algum tempo da história, que eu não sei de precisar qual é, demonizaram alguns assuntos e optaram por não falar com eles, deles, talvez por falta de habilidade, não de maldade, mas assuntos como sexualidade, assuntos como dinheiro, né, que são assuntos problemáticos, que envolvem muita decisão assertiva e dentre esses assuntos também a política. Então eu acho que esses são os três assuntos que mais nós vemos a presença do demônio. Se vamos falar do dinheiro, o demônio está lá. Se vamos falar de sexo, o demônio está lá. E se vamos falar de política, o demônio está lá. E se o demônio está lá, o crente não deve estar, entendeu? Porque o crente, o demônio deve ficar longe. O grande problema é quem foi que criou o sexo? Deus. Quem foi que estabeleceu os valores e os princípios econômicos, certo? Foi Deus. E quem foi que estabeleceu a política? Deus. Agora eu compartilho de uma seguinte questão. Eu acho que quando as pessoas dizem que religião e política não devem se misturar, eu acho que num culto não se deve falar de política. Eu acho que a igreja deveria ter um momento extra culto onde ela tivesse um ambiente para tratar de diversos assuntos. Sim. Porque o culto é para cultuar Deus. Isso aí. E não para ficar falando. Sim, sim. Certo? Só que eu acho que eles não fizeram isso. Então eu acho que a igreja tem que falar de política sim, mas não necessariamente num culto. Eu acho que o que as pessoas dizem é, durante o culto, não fale de política. Por exemplo, às vezes eu vou na igreja de vocês, eu sou convidado para ir para dar uma palestra para casais. Naquele dia não é um culto. Sim. É uma palestra para casais. Então eu vou falar de sexo, eu vou falar uma série de coisas. Uma linguagem específica. Para aquele momento. Só por ser feito num ambiente, as pessoas já acham que é culto. Então eu acho que quando as pessoas falam, Filipe, que política e religião não devem se misturar, elas devem estar se expressando dessa forma, o que não estaria errado. O errado está a igreja. Não tirar um momento para instruir as pessoas sob assuntos que têm tudo a ver com a qualidade de vida delas aqui nessa terra. É isso que eu penso a princípio. É assim que eu vejo. Até porque acho que culto tem a ver com cultura. E política não fica de fora da nossa cultura. Como povo de Deus. Pai, como é que você vê essa questão que às vezes acaba se tornando muito chata nas igrejas? Que é aquela questão da gente acabar num culto recebendo uma pessoa que carrega um cargo político. E eu não vejo problema com isso. A gente orar sobre uma autoridade, a gente não tem nada de errado com isso. Até porque a palavra de Deus fala isso. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas às vezes acaba sendo algo excessivo. Acaba sendo algo meio politiqueiro. E aí não é o momento específico do culto. A igreja pode criar uma programação específica para isso. Como é que você vê essa questão hoje dessa questão de igreja e política? Até que ponto que vai? Como é que a gente pode abordar isso como pastores e como líderes hoje? Assunto difícil para ser tratado, né? O pastor Claudio já falou aí. Três assuntos. Por exemplo, o pastor Claudio citou sexo, dinheiro e política. Por exemplo, a palavra dinheiro é uma das palavras que mais aparece na Bíblia duas mil e noventa e seis vezes. Então, ela é tão espiritual quanto qualquer um outro assunto. A política não vê o primeiro que culto. A política não vê o primeiro que adoração a Deus, que princípios divinos. Deus criou o homem. Deus formou o homem. Deus deu princípios ao homem. Aliás, Deus nem criou reis e juízes para os homens, mas foram os homens que quiseram. Qual que é o problema? A política foi tomando um formato tão ruim que tiraram isso da igreja. Deus deu tudo para a igreja. A verdade é que Deus deu tudo para a igreja. Todas as coisas Deus deu para a igreja. Deus tem um plano com a igreja. Deus tem um alvo com a igreja. E a igreja abriu mão dessas coisas em qual sentido? A gente foi cuidar de algumas coisas que não devia cuidar e abrimos mão daquilo que não devíamos abrir mão. Então, por exemplo, se tem gente ruim lá hoje é porque a igreja abriu mão. Então, não é porque nós queremos ser políticos, mas é porque devia ter gente lá que tivesse um coração quebrantado, que amasse o povo. Tanto é que os juízes e os reis apareciam e quando julgavam segundo o coração de Deus, o reino era abençoado. Sim. Os princípios. Quando os reis ouviam os profetas, os sacerdotes, o reino era abençoado. Havia prosperidade, havia paz. O povo era comandado. Quando a idolatria entrava, quando entrava outro rei, o filho de um rei que saía e entrava o filho, o reino gemia porque ele era idólatra, ele era mau, ele fazia coisas más, ele impetrava impostos fortes sobre o povo. Então, tratando nisso, filho, né? E imparáveis que estamos aqui. Mais do que nunca era um assunto que a igreja devia sempre dar a direção, com os princípios divinos. Por exemplo, nós estamos numa época que nunca houve no Brasil algo político. Antigamente, a gente escolhia alguém pelo rostinho. Ah, é bom, essa pessoa é boa, ela fala bem, então vou votar nela porque ele é bonitinho. Hoje já existe dois caminhos. A gente está chamando de direita e de esquerda e nós não estamos aqui para defender nenhum lado, nenhum outro. Nós estamos aqui para defender princípios, princípios da palavra. Então, se Deus estabeleceu reis, se Deus permitiu juízes, reis e políticos, né? E se eles estiverem buscando os princípios divinos, vai ser bênção. O reino vai ser abençoado, né? A gente tem hoje a Coreia do Sul e eu vi o presidente da República da Coreia do Sul reunido com o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, orando pelo Jair Messias Bolsonaro. E você vai ver a Coreia do Sul é um país próspero, abençoado, um povo abençoado. O reino da Coreia do Sul é abençoado. Então, nós estamos falando aqui sobre princípios. Então, não é questão de quem é bom, quem é ruim, se é essa cor ou se é aquela. O que que é certo? O que que é o correto? Nós somos a favor do quê? Dos princípios divinos. Sim. Em todos os lugares. Aqui na igreja, na política, na casa, na rua, na escola, por todos os lados. Porque foi isso que Deus formou. Sim. Você que está assistindo esse podcast, eu estou diante de dois caras muito sábios e muito relevantes que são uma voz, né? Hoje para tanta gente, para milhares de pessoas. E eu quero construir essa ideia aqui junto com eles. Foi para isso que a gente está reunido aqui. Para que você pudesse tomar a sua decisão, né? Mediante essas eleições agora, de acordo com o princípio e a palavra de Deus. Então, pastor Cláudio, eu queria entender de você o seguinte, né? Eu acho que tem dois extremos. A gente está vivendo uma polarização que, vamos ser sinceros, está um tempo chato. Eu acho que vocês vieram de uma geração que a política talvez não foi tão complicada como está hoje, né? Ou é extrema direita, ou é extrema esquerda. Não foi tão claro. Nunca foi tão claro. É isso, né? Sim. E está uma guerra, enfim. E aí, a igreja, os pastores, os líderes, enfim, a gente fica numa posição também delicada e eu enxergo também que tem essa polarização e os dois extremos. Que aí tem gente que está falando pelos cotovelos e gente que não está se posicionando e falando nada. Então, eu queria entender o seguinte, né? Qual a posição que a gente tem que ter para abrir a mente, né? Do povo que está assistindo, das pessoas que estão podendo assistir esse podcast agora, como é que a gente tem que se posicionar para o seguinte, para você não ser manipulado no seu voto. Porque eu acho que tem o pastor que é omisso, né? Que eu lavo minhas mãos, ah, não vou falar de política e também essa não é uma posição correta. Mas também tem o outro lado, pastor Claudio e pai, daqueles pastores que às vezes impõem algo ao ponto de falar assim, se você não fizer isso, você está em pecado. Que na realidade não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, como é que a gente pode instruir as pessoas que estão do outro lado da tela ali, participando com a gente, de uma maneira que o seguinte, irmão, você vai tomar a decisão correta, independente do teu pastor. Qual é a maneira que, se você tem um pastor, um líder omisso, uma igreja omissa, ou alguém que é muito autoritário e que está impondo algo. Qual a maneira correta da gente se portar mediante isso, pastor Claudio? Bom, eu acho o seguinte, Felipe, olha só. Primeiro, nós temos que entender que quando as pessoas perguntam, vai ser presidente da república quem Deus quiser, isso não é verdade. Boa. Ok? Porque Deus não vota. Se Deus votasse, aí o voto dele seria, certo? Porque ele é o todo poderoso, mas ele não vota. Então, vai ser o presidente da república quem as pessoas votarem, ou se houver algum sistema de manipulação que dizem que tem, que nós não podemos afirmar que tem. Até hoje, a UNA é confiável, tá certo? Pra nós. Então, o primeiro passo é esse, quem escolhe o presidente é o povo. Deus nunca quis, como ele disse, né? Um rei pra Israel. O povo pediu, ó, nós queremos um rei. Vocês querem, então? Vocês querem, então? Toma, certo? E vão aprender a lidar com isso. Outra coisa, uma sociedade pra funcionar, ela precisa de algumas instituições que funcionem bem. A primeira delas é a família, porque não existe sociedade sem família. Pronto. Ok? Se você bloqueia o nascimento das crianças, por qualquer motivo que seja, inevitavelmente, uma hora isso não se recupera mais. Existe um índice que diz que se a sociedade reprimir a natalidade até certo ponto, nunca mais ela volta. É irreversível. Está acontecendo com o Japão. Sim. Certo? Algumas nações da Europa já vão desaparecer. Só os imigrantes é que vão ficar. Entendeu? Porque elas optaram. Então, família. Segundo, igreja. Terceiro, sistema de ensino. Quarto, sistema de saúde. E quinto, sistema de segurança pública. Se uma sociedade tem família, igreja, ensino, saúde e segurança, é só manter uma estrutura econômica que isso vira um paraíso. São cinco pilares pra ser completo. Cinco coisas que é direito do ser humano. Certo. Só que o que faz tudo isso funcionar? A política. Sim. Quem é que diz a Constituição? Certo? A política. As leis constitucionais do nosso país que a família vai ter que viver. Sim. Certo? Quem é que faz as leis pra igreja poder dizer o que pode falar ou não? Política. Política, né? Nos lugares onde a política seja uma política totalitária e de um só poder. Certo? Como alguns países que dizem o que não pode falar de religião. Sim. Seja países um pouco mais liberais que reprimem ou aquilo que nós estamos vendo tentar entrar na nossa nação. Dois. Quem é que define o material didático das escolas e do MEC? Sim. A política. Quem é que define o dinheiro pra saúde? Quem é que define o sistema? Ou seja, pra isso tudo funcionar, o poder político vem com autoridade sobre tudo isso. Por isso a Bíblia diz, orem por aqueles que estão lá. Porque se tem um demônio, por exemplo, pra perseguir um líder religioso, deve ter uns 50 pra perseguir o político. Ah, uma dúvida, né? Meu Deus. Pra perverter esse ambiente. Sim. Certo? Então, esse é o grande desafio nosso. É entender que nós precisamos da política e, aliás, nós não vivemos sem ela. Sim. É porque existe tipos de política diferentes. Quando nós demonizamos, nós demonizamos só a parte da área. É. Sim. Mas o que nós estamos fazendo aqui agora é política. Sim. Claro. Certo? Claro. Do bom relacionamento. Lógico. Dos espaços, das vantagens que nós oferecemos um pro outro. Não existe relacionamento sem interesse. Sim. Certo? Claro. Só que as pessoas se perderam ao longo dessa caminhada, Felipe. Sim. E eu acho que se nós não acordarmos neste momento entendendo que agora o que nós temos que observar são os valores das pessoas, como Mirko disse. Não é mais uma pessoa. Antigamente era um famoso. É. Eu aprendi que pessoas não seguem pessoas. Pessoas seguem visão. Uou. Entendeu? Perfeito. Então, hoje eu não sigo o partido A nem o partido B. Perfeito. Certo? Eu sigo a visão. Visão. Muito bom. Quando eu olho a visão desse aqui e a visão desse aqui. Quando eu olho onde esse aqui frequenta e esse aqui... Quando eu olho o que esse respeita e o que esse respeita... Quais vão ser as possibilidades do futuro. Exatamente. O que eu faço é definir qual é a visão que está mais em coerência com a minha. Sim. O que está mais próximo. Próximo do que eu quero. Isso aí. O que está muito longe também. Exatamente. O que vai oferecer para os meus netos. Hoje nós temos netos. Isso aí. Então, é para esse ambiente que eu estou olhando. Sim. Certo? Porque se eu não me posicionar, inevitavelmente alguém vai fazer. A Bíblia diz assim, os céus são os céus do Senhor e a terra ele entregou aos filhos dos homens. Os filhos dos homens sou eu. O que a Bíblia está dizendo é, se eu não decidir, alguém vai decidir por mim. Perfeito. E essa pessoa pode decidir por mim algo que eu não quero. Sim. Uau. Simplesmente porque eu deixei para ela, eu dei para o outro. Que poder de decisão. Eu peguei meu voto e abri mão dele e deixei você decidir por mim. Uau. Ah, mas amanhã eu vou ter a honra de dizer que eu não votei em ninguém. É mais ou menos como, Filipe, como pessoas vão se sentir meio orgulhosa por ir para o inferno por um pecado que talvez seja inferior do outro. Meu Deus. Ah, mas eu estou aqui, eu vim para o inferno, mas pelo menos eu não vim. Por isso aí que você fez. Uau. Entendeu? Eu dou o outro direito de tomar. Eu roubei, mas não matei. Exatamente. O seu é pior do que o meu. Isso. Mas você está no mesmo lugar. Eu me prostituí, mas eu menti. É. Mas pelo menos eu não me prostituí. Sim. Então eu acho que esse poder, quando alguém diz não ao seu voto, certo? É como ele está deixando de existir. É. Perfeito. Até abrindo um parênteses, disso aí que você está falando, pastor Claudio. Eu acho que é legal para o pessoal que está entender isso. Porque tem muita gente também que nessa polarização dos extremos está falando assim, ah, eu não vou votar não. Ah, eu vou votar nulo, vou votar branco. Só que aí cai no que você falou. Ou vou votar protestando. Porque esse é o pior. O voto de protesto, que é tão ruim quanto. Tem uma frase que fala, eu gosto dela, que fala o seguinte, né? Quem não luta pelo futuro que quer, precisa aceitar o futuro que vier. É isso aí. Então, se você não está se posicionando hoje, né? Em escolher um dos lados, que foi o que o pastor Claudio falou, esse aqui está mais próximo. Não é o que eu queria, mas está mais próximo do que eu acredito. Esse aqui está muito longe. Sim. Está mais distante. Então, quando você não se posiciona assim, você não pode reclamar do que vai vir. Felipe, eu não sei se você já deve ter essa experiência. Você viaja para o exterior e se depara com um cardápio. É. Sim. Certo? E você olha para aquele cardápio e está em outro idioma e a sua mente procura algumas palavras que se pareçam com aquelas que você já conhece. Seja eu. Para que você faça o seu pedido. Você pode até errar. Sim. Certo? Porque aquela palavra pode não ser o que você esperava que ela fosse. Perfeito. Entendeu? Mas você procurou algo que você já conhecesse. Sim. Sim. E não foi para um lado. Você não faz isso. Não, eu vou pedir isso aqui que eu não sei nada do que é. Vou experimentar aqui. Vou arriscar. Eu vou arriscar. Se é o seu futuro que está em jogo, certo? Eu acho que nós temos muito cuidado para fazer isso. Eu acho que isso que nós temos que fazer hoje nesse ambiente político. Sim. Procurar alguma coisa que está mais próxima. Isso aí. Nós temos uma garantia de que vai funcionar. Lógico que nós estamos colocando homens. Mas está mais próximo do que a gente pensa. Mas pelo menos está mais próximo do que a gente pensa. Perfeito. Já aconteceu comigo. Interessante. Você falou isso. Eu estava lá no cardápio identificando. E eu vi lá um prato de um cara macarrão. Falei, uau, pronto, é esse aí. Vou nessa. Igual aquele. O cara trouxe, irmão, quando eu dei duas garfadas. Cheio de pimenta. Era macarrão aqui e um quilo de pimenta em cima. Eu estava nessa ocasião. Passei mal. Tomou mais água do que comer um macarrão. Passei mal naquele dia. Ou seja, o cara votou por você. Isso aí. Ele decidiu por você. Ele decidiu por você. Decidiu por mim. Eu comi o que ele decidiu. Eu comi baseado no que eu vi do outro. É, eu costumo dizer o seguinte, Felipe, não existe pessoa errada. Sim. Existem pessoas em lugares errados. Entendeu? Tem gente que não é errado. Uau. Ele só pode, por exemplo, tem gente que ela deveria estar, por exemplo, num consultório psiquiátrico e não na sua certidão de nascimento. Ou de casamento. É. É. Então, é gente errada. A gente não pode falar mal da pessoa. Sim. Talvez ela seja a pessoa errada para estar naquele ambiente. Claro. Hoje é isso que eu estou fazendo. Um processo seletivo, onde eu olho e digo... Sim. Eu posso falar sério para vocês aqui e abrir meu coração? O que diz respeito a, assim, a pessoa e a intelectualidade, eu acho que a combinação do meu candidato ideal seria a mentalidade de Fernando Henrique, certo? Com a disposição e seriedade de Jair Bolsonaro. Uau. Pra mim, se o Bolsonaro fosse o intelectual quanto foi o Fernando Henrique, ou o Fernando Henrique fosse o cara tão sério e bem posicionado quanto o Bolsonaro, esse seria o... Só que como a gente não pode ter tudo... É. Vamos no mais próximo. Eu fico com aquele que luta pelos valores que eu acredito. Sim. Eu acho que a realidade é que... Acho que tá muito difícil da gente decidir o que a gente quer, mas tá muito fácil da gente saber o que a gente não quer. É. Essa é a parte boa da seleição. É. Eu acho que tá muito claro o que a gente não quer. É. Talvez o que, né? A gente queria uma... Sei lá. Não veio uma terceira via, não veio mais uma... Então, meu irmão, já tá fácil de saber o que você não quer. É. Aí eu queria até construir essa ideia com vocês, porque talvez de uma mentalidade errada, a gente começa a construir algo que, irmão, é impossível de ter agora. primeiro de tudo que é o seguinte, né? É... Cada um vai fluir em uma esfera da sociedade. Com certeza. Foram chamados pra área de cultura, turismo, é... Artistas, a área do esporte, educação, religião e assim por diante. E aí o problema é que estão querendo colocar um pastor pra ser um presidente da república. Irmão, são coisas completamente distintas. Sim. Ah, eu não compactuo com a maneira como ele se expressa. Ah, não compactuo com a maneira... Ok. Não adianta a gente querer um pastor ali pra pregar, quando a gente precisa de alguém pra cuidar da nação. Pra fazer o país ir pra frente. Então, como é que a gente... Como é que vocês veem essa questão hoje? O presidente é pra todos, independente da religião. Porque é o seguinte, eu não compactuo com tudo. Sim. Mas ele não me representa como um pastor. Ele me representa como um presidente da nação. Claro. Então, a maneira como ele se expressa, a palavra que ele usa, não me representa. Mas a representatividade dele é em respeito à nação. Opa, peraí. Economia, saúde. Que foram os cinco pilares que você falou agora, Cláudio. Então, como é que a gente precisa construir essa ideia? Como é que vocês veem hoje isso? Porque tem muito cristão hoje que tá falando isso. Ah, mas ele fala isso. Ah, mas ele se portou isso. Ah, mas ele falou isso. E, na realidade, isso não tem que ser um empecilho pra decisão na eleição. Como é que vocês veem essa questão hoje? Olha só, é bom falar nesse assunto porque, vamos lá, cristão e política, igreja, reino. Você vê que a igreja prega o reino de Deus, o governo de Cristo. O pastor Cláudio citou aí agora os cinco pilares que é direito do ser humano. Olha o poder de escolha e de decisão. Eu venho de uma geração que foi saindo do que era chamado de ditadura. Quem cuidava eram generais. Aí, nós viemos de uma temporada, de um tempo, entramos num outro, em que homens se apresentavam. E a gente votava, que nem eu disse aqui agora. A gente escolhia por ver a forma, por ver... Lembro do Collor entrando como presidente da República, o presidente mais jovem que já teve, 34 anos. Sofreu impeachment. E as coisas vindo. Aí, depois, começou o voto, os votos de protesto. Então, com respeito, com muito respeito aí, não é nada disso, mas... Ah, vou votar nesse por um voto de protesto. Então, quer dizer, você está jogando o seu direito de escolha em cima de uma coisa correta no lixo. Votaram no macaco no Rio de Janeiro. Como que é? Meu Deus. Votaram no macaco. O macaco tinha ruim. O macaco vai representar a gente lá no governo? Entendeu? Vai criar... Vai criar esses cinco... Vota de protesto. Vai criar esses cinco pilares? É, mas é... Demonstra... Quem vota no macaco, na verdade, demonstra a mentalidade do eleitor. Eu tenho 57 anos hoje, pastor Cláudio. Então, veja, eu, mais 13 anos, tenho 70. Deus me dando vida, minha história passou. Mas e meus netos? O que nós vamos construir para aqueles que estão ficando aqui? Então, pode pensar nisso. Essa é a pergunta. Para que lado nós estamos indo? Então, veja, nós não sabemos se esse candidato mente ou aquele mente, ou quem é mentiroso ou não, ou quem está falando a verdade ou não, ou se vai cumprir aquilo que fala ou não. Mas precisamos ter a certeza de uma coisa. Precisamos votar perto daqueles que têm princípios a favor da família, a favor do casamento, a favor do lar, a favor daquilo que Deus tem. Liberdade de expressão. E, pessoal, vai funcionar aquilo que Deus tem. Isso aí. Vai funcionar aquilo que Deus estabeleceu. Sim. Correto ou não? Sim. É bíblico. Se a gente for abrir a Bíblia, juízes, você vê lá, reis, que eram escolhas humanas. O rei era bom, o povo era abençoado, o rei era ruim. E deixa eu abrir um parênteses aqui, algo que eu estava lendo, né? Em 100 anos, a Argentina foi da sexta economia, a sexta economia mais forte no mundo, para o décimo país que mais tem dívida no mundo. Em apenas 100 anos. Pronto. Então, vamos falar assim, praticamente uma geração, uma ou duas gerações, vamos falar. Então, uma pessoa que viveu até 80 anos, provavelmente, viu a Argentina sair da sexta potência mundial para a décima... Para passar fome. Não, 30% da população hoje está na pobreza, na extrema pobreza. Sim. Então, o que é isso? Frutos de decisões erradas. Então, talvez, se hoje a gente não tomar a decisão errada, talvez a gente não seja a geração que vai sentir. Mas, pastor Cláudio, você tem filhos, você tem netos, e aí a sua decisão vai refletir no futuro deles. Faz sentido isso? Faz. Filipe, presta atenção. Deus pega um crente e leva para o Egito. Vamos usar essa linguagem para ficar mais fácil. O nome dele é José. Qual? Ele vai montar uma igreja, uma congregação, um espaço meio que na terra de Gózen, para aquela comunidade, que chega quase 100 pessoas inicialmente. Sim. Chegando naquele ambiente. Sim. Não há registro nenhum de que nenhum culto a Deus tenha sido feito por um faraó. José se torna um político e continua sendo crente. No Egito, ele é o político que faz o Egito crescer, prosperar, enriquecer. Na qualidade de poder, ele salva a vida através de uma estrutura econômica da igreja dele, que está lá em Gózen, certo? E também do Egito. Não bastando o Egito, todas as nações que estão ao redor do Egito se beneficiam da gestão de alguém que escuta a Deus. Está certo? Não há registro, até porque nós estamos no Velho Testamento, de nenhum culto para que houvesse conversão de egípcio. Certo? Mas tem um cara que governa, ouvindo Deus, e ele melhora a vida de todo mundo, inclusive dos crentes. Uau, fantástico. Inclusive, não é só, né? Não, inclusive. Ele governa para branco, para negro, para pobre, para rico, para homo, para hétero, para tudo. Fantástico. Você está entendendo? Sim, de acordo com os princípios. E todo mundo prosperou. Vamos lá. Um dia, esse povo sai do Egito. Sim ou não? Sim. Quem quisesse ir com ele, mesmo sendo egípcio, podia ir? Podia. Podia? Claro. Bastava querer. Sim. Então, a qualidade de um político é mudar a vida de todo mundo. Uau. Inclusive, ajudar a igreja. Uau. E o dia que a igreja for tirada daqui, quem quiser ir com ela, vai, quem não quer, fica. Fica. E vai ter vivido muito bem aqui. Isso é política. Sim. Entendeu? Sim. Então, nós queremos alguém que olhe e que faça o que Jesus disse. Venha ao teu reino. Não é eu vou para ele. Uhum. Você está entendendo? Sim. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que não é para fazer culto em prefeitura. Isso aí. Eu não sou a favor disso. Sim. Eu não sou. Se o presidente quer que ele vá na igreja. Claro. Se o ministro quer, se o político quiser, que ele vá à igreja. Naquele ambiente não é ambiente. Com toda certeza. Eu penso, é uma posição minha. Sim. Minha também. Eu não estou dizendo que quem está fazendo aí está errado. Eu digo que eu... Agora, eu só acho que é isso. Perfeito. Entendeu? E foi Deus que colocou. E o dia que esse cara saiu do governo, o Egito, que era uma das nações mais poderosas do mundo, deixou de ser. Isso aí. Certo? Sim. Se o governo de Deus continuasse lá, eles não precisavam nem ter se convertido. Sim. Mas o Egito ainda continuaria como uma das nações mais prósperas, que é o que faz hoje, principalmente, os Estados Unidos e Israel. É. Pare para olhar. Foram princípios. Certo? Forte isso. É assim que eu penso. Eu acho que é só olhar para isso. Forte isso. Forte isso. E pensando nesse assunto também, essa madrugada, eu cheguei um pouco tarde em casa e fiquei conversando com a esposa, com o Lilian. E aqui na região do estado de São Paulo, nós estamos recebendo vários venezuelanos, pastor Cláudio e pessoal. E aí a gente chorou na cama e o Espírito Santo tocou o nosso coração. E aí Lilian estava saindo com o carro e viu na esquina uma família venezuelana, ele com um cartaz de papelão na mão escrito, sou venezuelano, preciso de comida, de ajuda. Lilian estendeu os olhos e olhou duas crianças no colo da venezuelana, uma criança vomitando, ela parou o carro na mesma hora. Isso já é algo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, pastor Cláudio e o pessoal que está aí. Receber famílias aqui para adotá-las. Família que passa fome, família que está gemendo. São chamados da igreja, né? Veja, foi escolhas que a Venezuela fez. Um país riquíssimo em petróleo, um país riquíssimo em coisas. Escolhas de homens errados que foram imputados naquele lugar, que comandam. E nós, igreja e Brasil, precisamos estar preparados para receber. Gente de outro país que vai vir com fome. Isso aqui vai ser um celeiro de comida. O que está acontecendo aí com essa coisa de grãos e grãos que está sendo plantado, um recorde de grãos, não é à toa. Foi como no celeiro do Egito que você acabou de falar, pastor Cláudio. Nós vamos receber essas pessoas. E veja, isso é tão importante, porque esses países estão escolhendo homens que estão indo contrário a princípios poderosos. Então veja, olha o poder do voto. O poder do voto é esse. Em quem eu vou votar? Alguém que vai aprovar uma lei do aborto. Me perdoe, eu votando numa pessoa dessa, eu vou ser assassino junto com ele. É forte isso. Eu vou assinar o decreto de morte de alguém. Eu vou estar lá matando alguém que tem que nascer, certo? Eu vou colocar lá uma lei que vai tirar aquilo que Deus estabeleceu como regras para o homem. Então eu também vou ser alguém que é homicida contra Deus. Eu vou estar me rebelando contra princípios divinos. Então, o poder do nosso voto, o cristão e a política, nunca falou tão forte como hoje. Sim. Então, por exemplo, não votar hoje ou não fazer escolha hoje é igual você fala assim. Ah, quer saber? Cada um que se lasque. Cada um que se dane. Agora veja, eu tenho filhos, eu tenho netos e pretendo ter bisnetos. Para onde irão essas pessoas? Essas pessoas podem ir diretamente para as escolhas que nós fizermos hoje. Então, a sua escolha esteja baseada em princípios divinos, em coisas de Deus. Não em religião, mas naquilo que Deus estabeleceu. Ele é fiel, ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que o Brasil vai caminhar numa direção dessa. Amém. Tenho certeza. Vamos falar um pouquinho sobre o seguinte, né? Acho que a gente está construindo essa ideia e a gente não está apoiando um nome, um candidato, um partido político. A gente está apoiando ideias. A verdade é essa. Eu não apoio uma pessoa, apoio uma ideia, uma visão. Foi o que o pastor Cláudio Duarte aqui falou. Posso só acrescentar isso? Claro, claro. Se o verde é a favor dos princípios divinos, estou junto. Se o azul é a favor dos princípios divinos, é o João, o Antônio, o Joaquim, quem for. Está de acordo com os princípios divinos? Estou junto. O vermelho, princípio divino, estou junto. Mas se não é, estou fora. Porque eu não posso ir contra as coisas de Deus. Sim. Agora, não tem como a gente negar que existem lados diferentes. E cada lado apoia uma ideia diferente. Então, a grande questão é que eu quero que você abra a cabeça, você que é cristão principalmente, pelo seguinte, né? Você não está apoiando uma pessoa ou um partido político, você está apoiando uma ideia. Sim. Você está promovendo uma ideia. Sim. E a questão é, existe uma pergunta que fala, né? Até tem um amigo pastor que fala sobre isso, né? Não existe cristão de esquerda. Porque vamos parar para pensar que é muito incoerente um cristão votar no mesmo candidato que o bandido, o traficante e a abortista também votam. Opa, peraí, se eu estou apoiando uma mesma ideia que alguém que defende o aborto, que alguém que é a favor do crime, que alguém que é a favor da legalização das drogas e tanto, então tem alguma coisa de errado comigo. Sim. Eu estou apoiando a mesma ideia que essa pessoa. Então, eu queria perguntar para vocês, até para criar essa consciência em quem está participando com a gente, existe cristão de esquerda? Tem como a gente servir a Deus e apoiar ideias que corrompem os princípios de Deus? É, eu acho o seguinte, eu acho que é o que a gente precisa definir, Felipe, o que é o cristão e o que é o crente. É porque nós pensamos, ó, todo cristão é crente. Ah, meu Deus. Mas nem todo crente é cristão. Quem está falando isso é pastor. Entendeu? Pastor de ovelhas. Então, quando você vê alguém, crente, apoiando, porque crente, eu acho, nós temos três estágios. O crente é até o diabo é, né, professor Cláudio? Nós temos o primeiro estágio que você entra. Sim. Certo? Então, você entrou, você recebe, vamos dizer aqui, de uma forma até meio pejorativa, o título de ímpio. Sim. Aquele que está fora do caminho. Aí você entra na igreja. Quando você entrou, você ainda não é cristão. O cristão... Perfeito. Ele vai se inserir nos princípios. Perfeito. Você é chamado crente. Sim. Certo? Então, você é crente. A partir do momento que você crê, beleza, você está lá. Agora, quando você começa a descobrir os valores, os valores te diz se dá para você mudar para a próxima fase. Qual é a próxima fase? É a fase do cristão. Certo? Então, está bom. Aí eu vou para a fase do cristão. Qual é a fase do cristão? É onde eu recebi os princípios, acreditei neles e vou buscar viver como eles. À medida que eu faço isso, eu vou para a última fase, a fase dos santos. Aqueles que conseguem colocar em prática o maior número de informação que recebeu para inibir o máximo possível de pecado. Muito bom. Que fantástico. Entendeu? Então, o que acontece? O cara santo não pode ser de esquerda. Ou que busca santificação. Porque a palavra santo parece... Honesto. É. Honesto. O cristão não pode ser de esquerda, mas o crente pode. Uau. E como eles estão no mesmo lugar, eles se parecem muito com o outro, que é júri e trigo. Sim. Então, você não tem como definir. Meu Deus. Entendeu? Então, é só para entender. Se você é de esquerda, você não consegue ainda estar no nível de santificação. Sim. E você não consegue ser cristão. Mas dá para ser crente. Dá para ser crente. Dá para ser crente. Daí de esquerda. Sim. Sim. Como é que você vê isso hoje, pai? Olha só. Nós que usamos essa terminologia esquerda e direita, né? Mas a realidade é que a gente tem que falar assim. Qual é o princípio correto e qual não é? Qual é o caminho certo a ser tomado e qual não é? O pastor Claudio falou aí sobre santo, santidade. Porque, por exemplo, a gente estava discutindo isso no seminário e vão procurar a palavra mais que vai se ajustar nisso. Honestidade. Sim. Ser honesto com aquilo que é a verdade. Então, essa que é a verdade, eu tenho que ir na verdade. Então, a gente saiu da realidade por pecado. A palavra pecado soa como religiosidade. Há pecado e tal. Mas a realidade é que essa palavra pecado vem de uma raiz que significa errar o alvo. Sair do alvo. Sair da direção correta que você devia andar. É impossível, impossível a gente andar com Deus e ser da esquerda. Deixa eu fazer uma observação, Felipe. É o seguinte, o certo e o errado dependem da base de avaliação. Quem define o certo ou o errado é aquilo que estabelece o modelo. É certo ou errado comer cachorro? No Brasil, é errado. Na China, é certo. É certo. Porque define o modelo. Sim. Exatamente. Então, eu acho o seguinte. Nosso país é um país chamado cristão. Então, enquanto ele for cristão, o princípio... É cristão prevalece. Eu não posso pegar. Certo? Um princípio de uma sociedade, certo? De minoria cristã e trazer esse princípio... Perfeito. Para dizer o que é verdade num ambiente de maioria cristã. Perfeito. Bom, tem que beber. Então, está bom, mano. Mas você vai mudar a parábia saudita? Sim. Mas não pode beber. Isso aí. Ah, mas eu vou levar a minha caixa. Você não vai levar a sua cachaça. Não vai lá. Você não vai levar, porque não pode. Isso aí. Mas então, eu não posso viver lá. Está aí a polêmica entre a Copa do Mundo agora, entre o homossexual e não poder entrar lá. Não poder participar da festividade da Copa do Mundo. Então, o que acontece é o seguinte. Nós temos que entender quem é que estabelece o princípio do que é verdade. Quando alguém vai me entrevistar, a primeira pergunta que eu faço é... A conversa vai ser baseada em quê? No ateísmo. Então, eu não vou nem falar de Deus. Eu até vou. Mas por que eu vou falar de Deus? Sim. Eu vou falar de Deus e você não acredita nele. Eu vou falar... Não faz sentido. Aí é Bíblia, então, se nós vamos colocar na Bíblia, então nós vamos estabelecer esse e esse princípio. Eu acho que é isso que nós temos que ver. Porque o certo ou o errado, e aí eu digo para a maioria das pessoas, porque hoje, Felipe, nós vivemos num tempo de mente vazia. Uau. E num tempo de mente vazia, o nada é um excelente conteúdo. Por que o TikTok? É porque ele fala com você o dia inteiro sobre o nada. É forte isso aí. Então, ele enche sua cabeça de nada porque você não quer nada. Isso aí. Então, ele é um excelente conteúdo para você. Sim. O nada. Então, quando nós vamos falar hoje disso, eu diria para as pessoas, se você não quer nada, não ocupe a sua mente com alguma coisa. Pegue alguém que você considere relevante e deixe essa pessoa que te influencia decidir por você. Isso aí. Se você tem alguém relevante, cabeça pensante, que você considera... Ah, eu sou evangélico. Então, descubra o que é frutos do Espírito e obra da carne. Isso aí. Se você descobrir o que é... Eu quero saber se alguém está perto de Deus, seus sintomas têm a ver com frutos do Espírito. Sim. Se você quer saber se essa pessoa está perto do mal, seus sintomas são obras da carne. Sim. E aí você decide. Se você é espiritual, é alguém que tem frutos do Espírito. Se você não é obra da carne. E essa pessoa te representa. Forte. Entendeu? Perfeito. E aí você não pensa em nada, deixa o outro decidir para você, porque ele é o seu influência. Uau. Ok? E se ele não quer nada igual você, aguarde. Isso aí. Certo? O efeito da sua escolha. A vida é como um cartão de crédito. Você gasta com o que quiser. É verdade. Mas uma hora a fatura chega. É isso aí, forte. Pega o código aí já, anota essa para você. Deixa eu só deixar algo claro, porque eu conheço ambos, então eu posso falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre princípios, a gente não está sendo líderes ou pastores ou igreja religiosa ao ponto de ser intolerante. Não. Então eu sei que de ambos os lados, tanto o pastor Mirko quanto o pastor Cláudio, projeto Recomeçar, Comunidade da Fé, ambos os ministérios, não tem problema com o pecador. Não, jamais. A gente é intolerante ao pecado, mas a gente ama o pecador. Correto, pastor Cláudio? Correto. Se você observar direitinho, eu não sei como é que as câmeras estão posicionadas, mas de um lado tem uma luz azul e da outra vermelha. É isso aí. Já pra... Que que é isso? Pra deixar... O meu de Deus é imparcial. É isso aí. Lá na igreja eu disse em um dos cultos assim, gente, no dia 7 de setembro, venham todos com a camisa verde e amarela, porque é o símbolo da nossa nação. Claro. Se você é de esquerda, coloque uma tarjazinha. Isso aí. Porque nós vamos ter respeitado. Claro. Não tem problema nenhum. Temos que amar a nossa nação. Lutando é pelo Brasil. É isso aí. Deixa eu deixar bem claro aqui. E brasileiros. É. Eu já fui eleitor do Lula, eu já fui cabo eleitoral do Lula, e eu já fui intersector assessor do Lula, no seu primeiro mandato. Depois eu não gostei, depois eu até achei que a Dilma podia dar certo, mas aí depois eu me arrependi. Pois é. Tá certo. E o que eu quis hoje eu não quero mais. E se amanhã aquilo que eu apoio hoje se corromper, eu vou procurar a hora. Vou reprovar também, claro. E posso, como disse o Mirko, posso até voltar pro outro lado se o outro lado se reposicionar. Isso aí. Então, é só pra entender que nós estamos aqui defendendo o Brasil. E ouvindo isso, pastor, fica claro de que todo santo tem um passado. Sim. E que todo pecador também pode ter um futuro. Sim, exato. É isso aí. É isso aí. É. A ideia é essa. Eu só construí isso, só pra deixar claro, né? De que a gente não é intolerante. Jamais. Ah, a igreja condena o homossexual. Não. Irmão, Jesus nunca teve problema com o pecado. Não estamos aqui também pra querer converter o Brasil à igreja. Não, não. Nós queremos ver os brasileiros bem. Isso aí. Abençoados. Não é sobre religião, né? Não. Não é sobre uma religião, uma placa de igreja. Independente. Os brasileiros bem, comendo bem, vivendo bem, desfrutando daquilo que o Brasil pode oferecer. Então, é isso. E aí, ser alcançado pelos princípios de Deus. Eu acho que uma avaliação, ela é bem diferente do que um julgamento. Então, quando eu estabeleço um comportamento, às vezes eu estou estabelecendo a avaliação desse comportamento. Eu quero estar nesse ambiente, com esse tipo de pessoas. Esse ambiente tem bebida, ele tem isso, ele tem palavrão, ele tem esse tipo de comportamento. Certo? Eu não quero estar. Ah, mas as pessoas que estão lá, vão isso, vão aquilo? Se eu fizer isso, eu estou julgando. É o que você está dizendo. Claro. Pecador pode ter futuro. Claro. Certo? Mas eu defino. Só que hoje, a avaliação, por si só, virou preconceito. É verdade. Por exemplo, pode ter orgulho gay, passeata? Pode. Pode. Pode ter consciência negra? Pode. Pode. Pode ter orgulho hétero? Não. Não pode. Virou homofobia ou hétero? É isso aí. É. Um filme hoje que ressalta a masculinidade, ele é masculinidade tóxica. É verdade. É machista. Então, é o que você falou no começo. Nós vivemos o efeito elástico. Puxaram tanto para trás, que quando soltou, foi para a frente demais. Foi de uma vez. E a gente está tentando puxar isso para o meio de novo, né? Exatamente. Para o equilíbrio. Sim. As leis do país têm que ser benéficas e cumpridas por todos, independente de quem seja. Mas dentro dos princípios da verdade dessa nação. Com toda certeza. O dia que disser que aqui vamos comer cachorro, não adianta alguém dizer que não vai. Que não vai. Perfeito. Porque alguém que quer comer... Sim. Vai comer. Sim. Só que hoje, isso para a gente é inconcebível. Sim, sim. Comer um ratinho, uma cobrinha. Dá não, dá não. Certo? Sim. Nós já temos países aí buscando legalizar o relacionamento sexual com os animais. É isso aí. Inclusive do de estimação. Uau. Do de estimação. Uau. Hoje, para a gente, isso é inconcebível. Eu acho que você falou algo, pastor Claudio, que aí eu acho que entra a incoerência da esquerda. Porque a esquerda defende uma tese que ela vai contra o que eles próprios defendem. Por exemplo, eles querem defender a ideia de que uma criança pode escolher, ter o poder de decisão do que ela quer ser. Então, uma criança pode escolher se ela é menino ou menina. Ok? Só que essa mesma criança não pode ser julgada pela lei por um crime que ela cometeu. Então, peraí, como é que ela pode escolher o que ela é, mas ela não pode ser presa por um crime que ela cometeu? Então, ela tem consciência para definir se ela é homem ou mulher, mas não tem consciência para cometer um crime? É. E está na hora também, já de antes de fazer isso, tirar o urologista como especialista de homem. E um ginecologista como especialista de mulher. Meu Deus, que bagunça que vai virar isso, pastor Claudio. Não, eu te pergunto o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui. O menino tem um pai. Pai e mãe. Tá certo? Beleza. Esse pai assumiu a homossexualidade, fez uma cirurgia de mudança de sexo, pegou uma nova certidão de nascimento. É. O que aconteceu com o pai do garoto? O pai do menino era Carlos. É. Agora ele não é mais Carlos. Meu Deus. Ele é Sandra. Uau. O pai do menino morreu? Meu Deus. Pra onde foi? Pra onde foi o pai dele? Cadê ele? Uau. Você tem pai? Meu filho, tem. Como é que é o nome do seu pai? Não, meu pai era Carlos. Vamos pensar nesse assunto se fosse com a gente. Sim. Como é que fica? Terrível. Essas coisas. Sim. Então é muito mais complexo, Felipe, do que se possa imaginar. Sim. Não é tão simples. É porque no humanismo ele é simples. Sim. O humanismo ateísta. Eu tiro Deus, coloco o homem no centro, ele faz o que quer e acabou. Sim. Tá certo? Então eu acho que a gente precisa, as coisas são muito mais, e isso não tira o direito de um ser humano, adulto, consciente de suas decisões, dizer se quer ser A ou B. Sim. A decisão é tudo. A decisão é tudo. Mas o Estado não compactua com algo. Agora, ir num ambiente de formação infantil. Ah, sim. Onde a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Porque a Bíblia está dizendo, é dar a família a obrigação e o direito de oferecer as matrizes. Sim. Você ensina seu filho a matriz que você quer que ele tenha, para que ele vá para a escola e quando alguém der qualquer outra informação sobre aquele assunto, ele coloque aquela informação em comparação com aquilo que você deu. Por isso que a estrutura tirou primeiro o pai de casa e a mãe de casa. Para a criança não ter matriz. Uau. Então, ela vai para a escola sem matriz, vai para a internet sem matriz, volta para casa com o comportamento da matriz que recebeu lá fora. É uma referência de família, né? Total. Aí você descobre, mas esse comportamento está errado. Seu filho diz, não está. É o que eu aprendi. É o que eu aprendi. Mas está errado, não está. Porque me deram uma matriz que chegou antes de você. Isso aí. É forte isso. Olha só, essa semana tem um amigo, ele é deputado federal, boa gente demais, trocou de partido. No partido que ele era, ele precisaria de 80 mil votos, hoje ia estar reeleito. E para o partido que ele foi, tem que ter no mínimo 220 mil votos. E eu perguntei para alguém que anda com ele ao lado dele, mas trocou por quê? Porque aquele partido está pronto para aprovar lei que após os 10 anos de idade não é mais pedofilia uma criança ser manipulada. Então tem 11, 12 ou 13 anos, não vai ser pedofilia. Estão passando isso como lei. Outra coisa, não vou chamar nem de incesto, mas casamento entre irmãos, o pai com a filha. Gente, misericórdia. Mas e se essa menina de 13 anos... Voltamos à época de Noé, né? Se essa menina de 13 anos engravida, aí tem a outra lei, que é a do aborto. Ah, pronto. Porque, preste atenção, a lei do aborto não é para resolver acidente, é para legalizar se é vergonhice. Uau. Repete isso, pastor Claudio, que isso é muito forte. A lei do aborto não é para resolver acidentes. Ok. Estupros. Ok. Não é. Ela é para legalizar se é vergonhice. É muito forte isso. Gravidez indesejada de um homem casado com uma mulher solteira. Entendeu? Sim. Então, a lei... Uma liberação errada. Exatamente. Quebra de princípio. Se você visse uma lei que viesse para resolver um acidente, uma coisa pontual, você até entenderia. Aliás, que nem seria lei de aborto. Sim. Porque se a sua esposa é estuprada hoje e você leva ela ao médico amanhã para tomar todas as medidas para que não houvesse gravidez, certo? Sim. Só que o que o aborto vem resolver são relacionamentos sexuais às escondidas. Isso aí. Então, só vai se manifestar, Felipe, depois de tempos. Então, é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Ah, vamos legalizar a droga? Vamos legalizar a droga. O cara fuma a droga. Sim. Uma cobertura da praia. Sim. Desce, tira a sua roupa, dá um mergulho, uma água gelada. Sim. Volta, toma o seu uísque, lê seu livro e vai dormir. Sim. Isso lá num ambiente de prosperidade. Isso aí. O cara usa a droga numa comunidade, bate na mulher, estupra a filha, rouba o vizinho. Isso aí. Isso aí. Descepa com a casa, com a família. É. Mata o outro ali na esquina. Pronto. Isso aí. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, essa visão egoísta de alguém que só olha para o seu problema é onde o homem acabou chegando. Sim. E é contra isso que nós estamos lutando. Se continuarmos com isso, Felipe, você cria o seu filho muito bem. E ele morre no semáforo, na mão de alguém que não criou o dele. Uau. Forte. Então, você tem que andar num carrão, mas ele tem que ser blindado. É. Não pode baixar o vidro. Então, é um aprisionamento. Sim. Certo? E nós vamos deixá-lo levar. Eu costumo dizer o seguinte, irmão. É um grupo pequeno que decide o que a massa faz. É. Salões de moda em Milão, Paris, Nova York. É. Em Londres. Define que cor e que modelo. Sim. Sim. Tendência. Certo? É isso. É um grupo pequeno. Pequeno. E é isso que nós estamos. E faz um barulho. Exatamente. Um grupo pequeno que faz um barulho. E que manipula a massa. Que pensa, que pensa. É. Que tá lá no nada, né? No TikTok. Que pensa, que pensa. Mas tem alguém pensando. Sim. Certo? Sim. Por exemplo, eu peguei o meu smartphone e fui caminhar na praia onze e meia da noite. O ladrão me roubou o smartphone. Sabe o que a pessoa vai falar? Também, cara. Uma hora dessa. Ou seja, quem tem razão é o ladrão. É o crime. É isso aí. Entendeu? É. Quem tá errado... O valor tá invertido, né, pastor Cláudio? Exatamente. Isso aí. Fui que sacar cinco mil reais meio dia e o ladrão me roubou. Pô, cara, tá meio um dinheiro desse. Mas o dinheiro era meu. Isso aí. Aliás, pastor Cláudio, a Califórnia, nos Estados Unidos, tá se decepando, né? Porque até mil e novecentos dólares não é roubo. É. Então, coisas dentro do carro. Você tá andando com o carro numa avenida principal de Los Angeles. O cara quebra o vidro, pega a sua bolsa, tira o seu negócio. A polícia tá ali do outro lado. Inclusive, já tão deixando o carro todo aberto. Família, tirando as coisas dentro do carro e deixando aberto. Pra ver que não tem nada. As famílias estão saindo pro Texas, descendo pra Orlando, pra... Flórida. Pra Flórida. E a Califórnia tá virando um lugar de... Sem lei. Sem lei. É. Sem lei. E aí, terra de ninguém, né, irmão? Exatamente. É seu, mas é meu. Então, eu vou roubar, tirar o que é seu. Sim, sim. Isso aí. Vamos partir pra reta final aqui. Aproveitando aquilo que o pastor Claudio falou. Eu acho que cada um tá numa dimensão, né? Tem o crente, tem o cristão e tem o santo. E pra gente falar na linguagem de Jesus aqui, a questão é... Às vezes a gente fala sobre princípio, 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 princípio. E talvez quem tá do outro lado da tela é o que é princípio. E o que não é princípio. Então, pra deixar claro, pra você que tá participando desse podcast, a gente não quer manipular a sua decisão. Jamais. A gente quer te discipular, te ajudar de acordo com a palavra de Deus. Então, falar sobre as ideias que apoiam o que é princípio e as ideias que não apoiam o que não é princípio. Bom, deixa eu pegar aqui alguns focados na família, que é a minha área. Sexo fora do casamento é quebra de princípio. Sim. Não dá pra negociar. É verdade. Tá certo? Depois que a consciência de que um bebê está na pessoa, certo? Não pode mais ser removido. Sim. Não tem... Coraçãozinho tá batendo lá dentro. Não tem, não tem. Sim. É o que eu tô falando. Por isso que eu digo, é quebra de princípio. As pessoas dizem assim, ah, mas se ela for estuprada no dia seguinte, não pode fazer um processo. Você não tem nem noção se aquilo aconteceu. Sim. Você não tem a informação. Sim, sim. De que a pessoa tá grata. Até porque a gente faz sexo com a mulher muitas vezes e ela não engravida. É. Ok? Necessariamente engravida se não estiver no período fértil. O que é princípio é entender que o céu vem sempre primeiro e a terra depois. Ok. Mas como é que eu descubro isso? Vai ler a Bíblia. É. Perfeito. Se alguém vai ler a Bíblia por você, ela tem o direito de enganar você dizendo qual é o princípio. Ó, forte. Certo. Perfeito. Então, pra mim, os princípios, eles, primeiro, esses de sexualidade que nós temos que entender morais. Quando a gente fala aqui, quando é esse de sexualidade, a gente tá falando sexo antes do casamento, não. Sexo antes do casamento, não. E a favor da família. Exatamente. Outra coisa, biblicamente, é princípio, pessoas do mesmo sexo não têm condições de fazer sexo. Ok. Porque o sexo, na verdade, em si, na concepção de Deus, esqueça as periferias. Sim. A mãozinha ali, a boquinha aqui. Ok. Esqueça as periferias. Sexo, pra Deus, é um órgão que entra no outro. Ok. Então, pessoa do mesmo sexo, eu costumo dizer que é o seguinte, é porquinha e parafuso. Porquinha por porquinha, fica vazia. Parafuso com parafuso, não entra, não tem como. Então, é princípio. Ah, eu não concordo, eu não acho, eu acho isso um absurdo, o senhor é homofóbico, eu não sou nada, eu só tô dando um texto biblico. Sim, ok. Claro, perfeito. E eu não posso negociar com esses. Ok, perfeito. Com essas coisas. Então, nós temos esses princípios que eu falo de sexualidade, se eu quiser colocar... Homem é homem, mulher é mulher. Deus não criou um terceiro tipo de pessoa. Eu nasci perfeito nos órgãos perfeitos que Deus me deu. Sim. Então, como é que eu vou fazer para mudar essa coisa que Deus não criou? Como é que eu vou criar um terceiro tipo de pessoa, se Deus não criou, se não formou isso? Não existiu isso. Então, como é que nós vamos formar um negócio desse? Não tem como. Então, por exemplo, você estava falando sobre princípios, o que nós podemos falar? Quais os benefícios do princípio, pastor Cláudio? Porque, veja, não é uma questão de ser de uma religião, é questão de um benefício. Quais são os benefícios dos princípios? Então, por exemplo, veja, uma menina de 13 anos vai se largar para o sexo. Ok. Vai engravidar. Correto? Essa criança pode nascer criada por um avô, por um avô. Então, veja, como que essa criança, que mentalidade essa criança vai ter? Sim. Concorda comigo, pastor Cláudio? Sim, sim, eu acho, por exemplo. Mas, então, por que Deus dá um princípio? O princípio é sempre benéfico. Não vai nesse caminho, não. Isso vai te ferir, vai te machucar. O princípio é você cumprir a vontade de Deus. Isso não vai ser bom. Há um princípio bíblico, o perigo do descontrole do álcool. É. Ok. Se você quebra esse princípio... Sim. A Bíblia, nós não podemos dizer que Deus proíbe ninguém de beber. Sim. Certo? Claro. Mas, quando você caminha... Nem condena. É. Quando você caminha, você pode quebrar o princípio. Claro. Porque você pode não perceber que ultrapassou o limite. Claro. Sim. E aí você ultrapassa o limite. Você bebe, se embriaga, sobe no carro, dirige... Tira a vida de alguém. Exato. Tem uma senhora com a filhinha na calçada e atropela e está ali. Nós temos os princípios que é a obediência de leis da sua nação que não interfere nos princípios de Deus. Sim. Ok? Sim. Se um banco diz que você não pode entrar sem camisa, porque é uma lei, ali tem um protocolo a se cumprir. Pronto. Desobedecer aquilo acaba sendo uma quebra de princípio, porque é uma lei. Sim. Da sua nação. E toda quebra de princípio vai custar alguma coisa. Se você quebra o princípio, o princípio te quebra. Uau. É isso aí, forte. Uau. Ele te pega lá na frente. Uau. Certo? Inevitavelmente, você vai ter que encontrar com ele. Sim. Certo? Jacó quebrou um princípio, traindo seu irmão Esaú. Uau. Ao invés de resolver, ele viaja e vai embora. Uhum. Esaú não vai com ele. Mas a quebra de princípio vai. Uhum. Então, ele é traído pelo sogro. É. Porque traiu o irmão. Forte. Mas o irmão não foi. Mas o princípio foi. Você quebra o princípio aqui, o princípio te quebra aqui. O que você respeita e te acompanha, né? Exatamente. Então, é isso que nós precisamos entender. Hoje, a grande dificuldade, Felipe, dessa temática, é que o princípio, na maioria das vezes, ele é subjetivo. Sim. É. E o povo não gosta de subjetividade. Ele gosta de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso aí. Que as regras, né? Exatamente. Por isso é que criou regras, por exemplo... Eu não vou na igreja porque não pode. É. E não use calça comprida. É. Porque não usar calça comprida te deixa mais santo. Ah, meu Deus. E por que você quer ser santo? Porque se eu mentir... Eu uso calça comprida, então... Eu uso calça comprida e dou uma balanceada na minha espiritualidade. É isso aí. Que doideira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu brinco dizendo, até já falei isso na igreja, você pega, por exemplo, a visão que nos deram da Arca do Noé, de levar animais. E nós assistíamos os filmes e sempre era o elefante, a girafa, a zebra. E as imagens que nos deram foram de adultos, mas a Bíblia nunca disse que foi. E se não era um bom gestor, ele entenderia que levar dois elefantezinhos de 300 quilos ocupavam muito menos espaço, menos sujeira, menos conflito do que dois elefantes... De uma tonelada. De uma tonelada, três, quatro toneladas. Onde você coloca uma girafa de seis, sete metros de altura, não era melhor levar uma... De dois. De dois, três, que cabia nesse... Era girafa também, ué. Não era melhor levar os mamíferos em qualidade de mamíferos ainda? Para que o Deus, que pode todas as coisas, fizesse com que as vacas, que eram animais puros, pudessem entrar sete, sete ou até mais, para tirar leite delas, para alimentar os mamíferos que, depois de um tempo, se tornaríamos carnívoros ou herlívoros. Sim. O que é isso? É a mente aberta, é o que você está falando. Ninguém aqui quer te manipular. Sim. Só que abrir a sua mente hoje, no mundo moderno, é afunilar você. Ninguém quer te controlar, nós só queremos te dar uma carta de voo. Sim, sim. Opa! É isso aí. Depois você decide. É isso aí. Claro. Eu gosto de uma... O Davi Lago falou esses dias, eu ouvi dele falando, né? Seja cabeça aberta, mas não tão aberta ao ponto do seu cérebro cair para fora. É isso aí. Então continue pensando. É isso aí. Então só para a gente finalizar aqui, para a gente ir para a reta final. A gente está deixando claro que, de acordo com a palavra de Deus, o que Jesus, a maneira como Jesus se portaria é. Não somos a favor do aborto, somos a favor da vida. Não somos a favor de qualquer relacionamento homoafetivo, correto? Somos a favor da procriação, de homem a homem, mulher a mulher, família a família. E a gente vai continuar nessa mesma modelagem. E aí a última para a gente terminar aqui. Como é que vocês veem essa questão, que é uma das coisas que falam muito sobre esse governo, mas como é que a gente pode citar isso? Eu sei que a gente precisa de sabedoria para falar sobre isso, mas como é que a gente pode falar sobre essa questão de o cristianismo e o uso do porte de armas? Como é que vocês veem isso hoje? E como é que a gente poderia definir isso? Porque eu sei que é uma sinuca de bico, é delicado de falar, mas hoje, da maneira como está correndo as coisas e para o lado que está indo as coisas, como é que a gente pode defender essa tese? Bom, é muito complicado porque, primeiro, é cultural. Na nossa cultura, nós não temos a cultura do armamento. Os Estados Unidos vivem isso muito bem. Você pode chegar lá agora, certo? E compromete-se. Se você atravessar a fronteira no Paraguai, você pode agora botar umas pingadas nas costas. Sim, sim. E está tudo certo. Sim. Está certo? Você vai em stand de tiro nos Estados Unidos e você vê criança de sete, oito anos dando tiro de pistola. Sim. Certo? Então, é uma coisa cultural. Para a nossa mentalidade, é muito complicado. Bom, dizem que os ladrões nos roubam para comprar droga. Hum. Certo? Certo. Mas aí eu pergunto, não era mais fácil roubar a droga e ter um trabalho só? Claro. Mas por que é que eles não roubam a droga? Porque lá onde vende a droga... Está armado. Está armado. Tem a arma. Então, eu não estou fazendo apologia, não. Imagina. Só estou mostrando a vocês... Realidade. É um cenário. A realidade. Sim. Você está entendendo? Então, nós no Brasil não temos essa cultura. Sim. Eu acho que nós poderíamos colocar bem a arma numa conotação do álcool. Sim. Que pessoas não podem lidar com o álcool de uma forma dentro de sua casa. Você tem, por exemplo, países nos Estados Unidos, ou estados, nos Estados Unidos, que se o camarada entrar na sua casa depois de determinada hora... Está liberado, irmão. Você pode atirar nele. Sim. Isso aí. Sim. A polícia fala... Por que você não se defendeu e não atirou? Exato. Entendeu? Sim. Só que é uma questão cultural. Para nós ainda é muito difícil. Sim. A ideia que eu vejo onde... Em quem eu estou apoiando é em colocar a arma na mão desse indivíduo, que teria o mesmo domínio da arma que tem do álcool. Seria mais ou menos a mesma dentro da sua casa, legalizada, estruturada. Sim. Está certo? Só que o outro lado defende que o cidadão de bem não pode ter uma arma em casa com propósito de defesa, mas que o indivíduo fora da lei pode ter a arma com o objetivo de ataque. Entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. É normal o bandido ter uma arma e é normal uma pessoa do bem ter uma arma. Sim, quantos bandidos foram entregar as armas em postos de desarmamento? Sim. Nenhum. Porque a ficha dele ia correr, ele ia ser preso. Claro. Mas o cidadão de bem foi entregar. É verdade. Porque ele podia entregar a arma, a arma não tinha cometido nenhum crime. Sim. Não estava raspada em seu número. Sim. E não estava em nada. Sim. Então eu penso dessa forma. Eu acho que da maneira legalizada cria uma consciência para a própria população. Ou seja, eu pulando esse muro na casa dessa pessoa, ele tem a lei que respalda a ele de se defender. Se defender. Então eu sei o risco que eu corro a partir do momento que eu estou cometendo uma quebra de princípio, uma quebra de lei. Só que ainda vai ser muito difícil introduzirmos isso na mente do brasileiro, porque o que pode acontecer também é ele pensar o seguinte, Felipe, se um ladrão descobrir que você tem uma arma na sua casa, ele pode chegar lá, roubar a sua arma e ter na mão dele mais um armamento. Talvez algumas pessoas se posicionem contrária por causa disso. Sim. Faz sentido. Faz perfeitamente sentido. Mas a maioria que diz que você não deve ter arma é gente que é a favor. No Rio de Janeiro teve uma... Eu acho que ela era a candidata à vereadora. Numa entrevista ela disse que era a favor do assalto. Beleza, hein? Pô, cara, quase que eu quis ser um assalto. Bota nela não, bota não. Porque, entendeu? Não faz sentido, às vezes, a mentalidade. Que loucura. Eu acho que ainda é um ambiente bem movediço, Felipe. Sim. Mas que já precisa ser cogitado respeitando todas as nossas mentalidades culturais. Sim, sim. Que para você que está nos ouvindo isso ainda pode ser uma aberração. Se os princípios não forem quebrados, muita pouca gente vai precisar usar uma arma de fogo. É isso aí. Sim. Só em casa necessária. Mas aí nós temos sérios problemas. Porque, preste atenção, quase 90% dos bandidos, certo? Um bandido, Mirko, com 30 anos, Felipe, ele é veterano. É. Ele morre entre 15 e 25. Meu Deus. Mas o que acontece quando ele morre? Tem material de reposição. É. Filhos de meninas. Uau. Que tem 25 e tem um filho de 13. Uau. Criado pela avó, que não pode dar nada. O que esse menino? Mão de obra do tráfico. Isso aí. Então, se a gente prega castidade, nós estamos pregando contra a violência. Com certeza. Porque aí os bandidos morrem e não tem material para... Continuar. Continuar. Com certeza. Vamos botar esses meninos, ao invés de uma arma, uma caneta, um caderno, uma mochila. Sim. Uma escola técnica. É. Certo? Um ambiente esportivo. Sim. Mas isso é o que nós queremos. É. Isso aí é forte. Bom, eu acho que é isso. No final das contas, a gente crê que o Brasil vai ser conhecido como uma terra de princípios. Em nome de Jesus, que essa é a vontade de Deus. Mas se a gente não se posiciona para isso como povo, como eleitor brasileiro, a gente não pode reclamar daquilo que vai vir. Então, eu acho que teve muita sabedoria compartilhada nesse podcast. A gente queria estender e falar muito mais sobre isso. Mas eu acho que se você pegar aqui o que foi falado, o que foi dito, tem muita coisa que vai fazer sentido para você tomar decisão de acordo com a palavra e o princípio de Deus. Para você tomar a decisão correta nessas eleições e ver o nosso país decolar, prosperar e viver tudo que Deus tem. Eu queria só finalizar com cada um de vocês, deixando um conselho final para quem está assistindo esse podcast. Pastor Cláudio, vou deixar um conselho aberto, não vou deixar fechado mediante a eleição não. Mas baseado naquilo que Deus tem falado do teu coração para um tempo como esse, queria que você compartilhasse uma palavra para deixar para quem está assistindo esse podcast. Pode falar naquela câmera ali, fica à vontade. Bom, vamos lá, gente. Eu só queria deixar para você que a palavra fake, na verdade, é uma modernização da palavra mentira. Ok? O pai do fake é o mesmo pai da mentira. Então, uma das coisas que me preocupa muito para os dois lados é ter cuidado. A hora que receber uma informação, seja favorável ou contra alguém que você admira ou não, busque mais informações para ver se aquilo é verdade. Está certo? Porque o pai da verdade é Deus. Então, se apegue a ela, porque a verdade liberta do cativeiro da mentira. Então, o meu conselho aí, essa é a minha dica. Lute para que a sua mente seja governada pela verdade. Muito bom, pai. Você é alguém muito especial. Deus te deu vida. Você tem poder de decisão. O seu voto e a sua escolha vai ser preciosa nesse mês de outubro. Vote por você, pelos direitos que Deus tem para você. Vote pela sua casa, vote pela sua família. Vote pelos seus filhos, pelos seus netos, até pelos seus bisnetos. Faça o certo e, com certeza, vá na verdade, porque a verdade vai reinar com toda certeza. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu não posso terminar de outro jeito. Eu queria pedir para o pastor Claudio fazer isso para a gente. A gente falou muito sobre o princípio e acho que é um dos princípios poderosos que a gente tem que seguir, o princípio da oração. Então, aonde você estiver aí agora, assistindo esse vídeo, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que, independente de ideia, de partido político, do que você acredita, de qual sua religião, não importa isso, mas eu queria que você unisse a sua fé com a gente agora pelo bem da nossa nação. Amém. Pelo bem da nossa família e pelo bem do nosso futuro. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e, pastor Claudio, eu queria que você orasse pelo Brasil, pelas famílias e pelo futuro da nossa nação. Então, aonde você estiver, feche seus olhos agora e ore com a gente, una sua fé com a nossa. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque, podemos dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém. Estamos num dos momentos, talvez, mais marcantes, emblemáticos da história da nossa nação. E o que pedimos, ó Pai, é que haja um alinhamento entre a tua vontade e o coração do povo. E, para que isso aconteça, os nossos princípios terão que estar alinhados com os princípios e as orientações bíblicas. Amém. Para que o nosso país seja um país melhor para todos. Amém. E não apenas para a igreja. A igreja é uma agência do reino que está neste mundo. Sim. Uma proposta de receber todo aquele que tiver o desejo de te receber como Senhor e Salvador. Amém, Deus. E se o Senhor deu o livre-arbítrio, não somos nós que vamos tirá-lo. Nós pedimos, ó Pai, que nessas eleições tenhamos eleições limpas. Amém. Amém. Amém, em nome de Deus. Que o mal, ó Deus, ele não tenha forças para interferir no desejo, ó Pai, da nossa nação. Sim, meu Deus. Se o desejo da nossa nação for um candidato, o desejo verdadeiro que isso aconteça nas urnas e que ninguém tenha condições de interferir. Amém, meu Deus. Nem para um lado, nem para o outro. Sim, sim, Jesus. Nós hoje, ó Pai, oramos em favor de um lado, mas se ele não vencer, amanhã nós estaremos orando em favor daquele que venceu. Sim, meu Deus. Porque nós queremos um país melhor. Sim, Senhor. Abençoa as nossas famílias, os casamentos, os filhos, os netos. Abençoe o nosso sistema de ensino. Amém, Jesus. Abençoe o sistema de saúde. Amém, meu Deus. Abençoe o nosso sistema de segurança. Sim, meu Deus. Abençoe a nossa nação. Amém, Deus. Temos visto os nossos vizinhos caírem, ó Pai. E isso é um prenúncio de que se a casa dos nossos vizinhos está sofrendo danos, é provavelmente porque já há uma ameaça sobre a nossa casa. Por isso, tenha misericórdia da nossa nação. O Brasil é reconhecido como um país cristão. Amém, meu Deus. E ele vai continuar desse jeito. Porque feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. E damos graças por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Cláudio. Deus abençoe. Estamos juntos, Pai. Amém. Prazer. Prazer, irmão. Se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte. Amém. Considerações finais aí. Vai, deixa um recado pra gente fechar com chave de ouro. Agradecer. O que vocês quiserem falar é com vocês aí agora. Bom, depois de tudo isso, eu só quero que você procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. É, da sua Bíblia. Da sua Bíblia. Não só da sua casa, mas da sua Bíblia. Boa, boa. Deus abençoe você. O nosso desejo é que você seja abençoado e que o Brasil caminhe e avance. E que Deus seja aquele que completa em você aquilo que você precisa, a felicidade plena. Deus te abençoe. Amém. Pastor Cláudio, Pai, obrigado. Vocês são referências de homens de Deus pra mim. Pra você que acompanha até agora, que alegria poder chegar até você. Espero que você tenha sido abençoado, inspirado e que essa palavra, esse podcast, possa ter falado contigo. Então, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Pastor Cláudio, pede pro pessoal, por favor, se inscrever no canal. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus Cristo. Se você não se inscreveu, você vai pro inferno. É isso aí. Tá pecando, hein, ó. Pegou aqui agora, lá, ó. Então, bora, vai. Com certeza. Você vai ter conteúdo sério, de boa qualidade. Aí, inscreva-se, participe. Deixa o seu like, segue a gente no Instagram agora, ó. No final desse podcast, abre o seu Instagram, segue a gente lá. Alguns trechos dessa palavra vai estar disponível lá. E é claro que a gente se vê no próximo podcast. Eu tenho certeza que no próximo podcast a gente já vai estar desfrutando com o presidente da República, né, no lugar certo, com o país avançando, prosperidade sobre a nossa família, um futuro brilhante sobre você. Que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.